Com a palavra, senadora Fátima Bizeira. Obrigada, senhor presidente. Senhor presidente, primeiro eu quero aqui cumprimentar nossos pares, cumprimentar a doutora Janaína, dizer que, com muito respeito, eu quero aqui, claro, exercer o direito ao contraditório, espero dialogar respeitosamente com os meus pares e, sobretudo, também em especial com a sociedade brasileira. Por isso que, com todo respeito, doutora Janaína, eu quero dizer à senhora muito claramente, eu estou estarecida, estarecida. Sinceramente, se eu não estivesse convencida de que o pedido de impeachment assinado pela senhora e pelo doutor Miguel Reale Júnior é uma fraude do ponto de vista jurídico e do ponto de vista político, se eu já não tivesse a convicção que eu tenho, com todo respeito, depois de ouvir a senhora hoje aqui, aí é que meu convencimento aumentou. Digo isso porque, infelizmente, a senhora, por exemplo, é professora, inclusive, de direito penal, da Universidade de São Paulo, mas, infelizmente, hoje aqui, não honrou a cadeira que a senhora ocupa, na medida em que a senhora fez um discurso exclusivamente político e politicamente, inclusive, muito confuso e nada do ponto de vista jurídico. E aí, doutora Janaína, eu fico me perguntando como é que a senhora, repito, detentora dos títulos que vossa senhoria é, inclusive da cadeira, docente da cadeira de direito penal, como é que a senhora, de repente, resolve assinar uma denúncia contra nada mais, nada menos do que uma presidenta da República, eleita com mais de 54 milhões de votos, eleição essa fruto de uma conquista fundamental para o povo brasileiro, que foi exatamente a conquista da democracia, que nos custou muito, muito mesmo, e a senhora simplesmente apresenta uma denúncia e hoje chega aqui no Senado da República com o dever e oportunidade exatamente de explicar ao povo brasileiro, porque conversar com os senadores e senadoras é conversar com o povo brasileiro, explicar e justificar a denúncia que a senhora assina, papear do poder uma presidenta legitimamente eleita e a senhora, infelizmente, viajou na maionese. Me desculpe. Viajou na maionese porque a senhora aqui hoje divagou, a senhora falou de muita coisa, menos do objeto da denúncia em si contra a presidenta da República, que a senhora sabe, até porque a senhora é autora, a pedalada fiscal de 2015 e a edição de seis decretos suplementares. Aliás, todos esses decretos, no nosso ponto de vista e no ponto de vista da defesa da presidenta, amparados na lei orçamentária anual, na lei de diretrizes orçamentárias. A senhora aqui, doutora Janaína, em vários momentos a senhora falou com base em suposições. Olha que coisa grave. Em vários momentos aqui a senhora disse que supõe que a presidenta Dilma sabia disso ou a presidenta Dilma sabia daquilo, quando a senhora, detentora, inclusive, que é da cadeira de direito penal, sabe perfeitamente que não se tipifica crime de responsabilidade com base em suposição. A senhora sabe, sabe mais do que ninguém, que a senhora tem que se ater ao mérito da denúncia que foi apresentada contra a presidenta Dilma, os crimes que estão sendo imputados a ela, assinado pela senhora, a senhora tem o dever de saber. Não adianta a senhora chegar aqui e falar em Petrolão, que a senhora sabe, inclusive, que o pedido de impeachment contra a presidenta Dilma não tem nada a ver com Petrolão, porque a presidenta Dilma não é investigada no Petrolão. Aliás, a presidenta Dilma não passa por nenhum processo de investigação. Eu até louvo a preocupação da senhora, o combate à corrupção, a defesa da ética, só lamento que essa indignação da senhora seja uma indignação seletiva. A senhora mora no estado de São Paulo e, de repente, não vejo aqui a preocupação da senhora com o trem-salão, com o desvio da merenda e com tantos escândalos lá no estado de São Paulo que, felizmente, o governo de lá tem sido campeão de obstruir comissões parlamentares de inquérito, o governo do PSDB. A senhora mora lá. Então, eu quero aqui, para concluir, senador Raimundo, para não extrapolar meu tempo, eu quero aqui, portanto, dizer, doutora Janaína, que eu lamento. Eu lamento que, enquanto o ministro Nelson Barbosa e o ministro José Eduardo Cardoso, que assume a defesa da presidenta Dilma, tem, com muita competência, desconstruído, tanto do ponto de vista técnico, como demolido do ponto de vista jurídico. As acusações que a senhora e o doutor Miguel Reale fazem à presidenta Dilma, eu lamento que, enquanto eles, com tanta competência, têm feito essa defesa, a senhora vem para cá hoje e expôs o Senado da República ao ridículo. Me desculpe. A senhora expôs o Senado da República hoje ao ridículo. E não expôs só o Senado da República, não, está expondo o povo brasileiro. Porque, infelizmente, doutora Janaína, a senhora fez uma exposição aqui frágil, inconsistente, politicamente contraditória, confusa e sem sustentação jurídica nenhuma. Com a palavra, a doutora... O que é isso, senhor presidente? Eu não lhe dei autorização e não acho que a doutora Janaína venha nessa exposição que ela fez, expôs o Senado da República. Eu quero que a vossa excelência me exclua, porque eu não me sinto incluído. E não acho que a doutora Janaína fez isso aqui. Ao contrário, eu acho que o depoimento que ela deu aqui foi um depoimento verdadeiro, sincero e de uma pessoa que conhece profundamente e tenho certeza, tem muito respeito dos seus alunos. Com a palavra, senadora... Com a palavra, doutora Janaína. Excelentíssima senhora senadora, doutora Fátima Bezerra, agradeço imensamente as considerações, também do senador que pediu a palavra. Se há uma coisa que eu respeito, é a opinião. Vossa excelência tem direito à opinião e ao respeito. Eu realmente procurei demonstrar, se eu não consegui, eu procurei que os atos da presidente Dilma e as omissões da presidente Dilma feriram gravemente os artigos 167 e 85 da Constituição Federal, os artigos 9º, 36 e 38 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a complementar 101 barra 2000, os artigos 9º, 10º e 11 da Lei 1079 barra 50. Eu procurei narrar os fatos e fazer o encaixe na legislação. Eu expliquei a denúncia, que eu não só assinei, mas eu escrevi. Então, eu venho aqui assumir as responsabilidades. Foi um trabalho conjunto, mas eu escrevi. Inclusive, as 15 páginas de Petrolão são de minha autoria, porque eu não abri mão de Petrolão e não abro. E se a presidente não é alvo de um inquérito, deveria ser. Primeiro pelo dinheiro que mandou sigilosamente para ditaduras que depois contrataram serviços das construtoras representadas pelo ex-presidente, que agora ela tornou ministro. Não falei sobre isso, porque isso não está na denúncia. Então, assim, eu não sou dona da verdade, não sou Deus. Agora, eu sei que esse termo é até menosprezo, mas eu sou uma pessoa esforçada. Então, eu me esforcei para tentar demonstrar os fatos, o direito, o encaixe do fato no direito. Agora, Vossa Excelência tem direito à Vossa opinião, isso eu respeito. Vossa Excelência não vai acreditar, mas no caminho aqui, eu recebi um e-mail de uma senhora pedindo, por favor, para eu pentear o cabelo. Eu prendi, entendeu? Então, assim, ela acha o meu cabelo feio, o que eu posso fazer? A senhora entende, Excelência? Eu respeito a opinião, né? Agora, eu vim aqui e fiz meu trabalho na medida das minhas possibilidades, da minha convicção. Com relação à merenda em São Paulo, até onde eu sei, a merenda está sendo investigada. Eu não tive tempo ainda de me debruçar sobre a questão da merenda. Mas, depois que eu iniciei esse pedido de impeachment, eu tenho recebido muitas denúncias no escritório. E eu tenho dito para as pessoas que eu não sou da polícia, eu não sou do Ministério Público e tenho encaminhado. Ontem, eu preciso dar esses esclarecimentos para o povo. Ontem, um senhor me mandou vários papéis sobre a história da merenda. Eu pedi ajuda à Comissão dos Direitos Humanos da Ordem, encaminhei para o presidente, doutor Martins Sampaio, que está analisando a documentação. O que eu sei é que tem inquérito instaurado e está sendo apurado. Então, se as autoridades estão tomando as providências, eu não preciso, a princípio, me enxiri lá. Agora, aqui, o professor Miguel fez a representação. A Procuradoria-Geral da República não tocou para frente. Eu ia ficar calada? Eu vim me socorrer do Legislativo, que tem competência constitucional para tanto. Com relação à merenda, eu aproveito e peço ao nosso governador que, independentemente da apuração de responsabilidades, ou seja, independentemente da causa desse problema, que solucione o problema. Porque tem muita criança que, se não come na escola, não come. Então, eu peço ao governador de São Paulo, com quem eu não tenho nenhuma relação, que ele esqueça de apurar, deixe para a apuração das causas as autoridades competentes, claro, acompanhando, mas que ele cuide do problema. Porque é só eu terminar isso aqui que eu vou cuidar da merenda, porque eu quero as crianças de São Paulo comendo. A senhora não é obrigada a responder de não. Senadora Fátima Vizerra. Senhor presidente, eu quero colocar a doutora Janaína. Enfim, reconheço o esforço da senhora, mas volto a dizer, a senhora não convence de maneira nenhuma. Diria mais, até na qualidade de professora que sou, daria um conselho à senhora. Acho que a senhora devia ter, se preocupar com a questão da responsabilidade acadêmica. Afinal de contas, a senhora ostenta o título de professora de uma das universidades mais respeitadas do país. Segundo, faria uma sugestão. Essa indignação que a senhora tem, leve também lá para o Estado de São Paulo, lute lá para que o governo do PSDB deixe instalar a CPI para investigar o roubo da merenda dos meninos, e das crianças, dos alunos e alunos lá de São Paulo. Segundo, senhor presidente, quero aqui também colocar que, veja bem, a doutora Janaína fica citando artigos e mais artigos, mas não adianta, porque cita artigos, mas a senhora não explica de maneira nenhuma qual o crime de responsabilidade que a presidenta Dilma cometeu. E acho que a senhora não explica agora e não vai explicar nunca, porque não tem como explicar de maneira nenhuma. Por fim, quero terminar nesse último minuto, dizendo aqui o seguinte, senador Raimundo, eu acho que o doutor Miguel Reale, claro, merece de todos nós aqui muito respeito, independente das divergências que tenhamos, inclusive no que diz respeito ao mérito do pedido de impeachment que ele assina. Agora, eu quero me somar aqui ao doutor, ao mesmo somar ao colega Cristóvão Buarque, quando aqui ressaltou o aspecto de ele não ter ficado para o debate, porque do mesmo modo que ele, na condição de denunciante, tem o direito de ser ouvido por nós, nós também, senadores, temos o direito, exatamente, e queremos ser ouvido pelos senhores e pelas senhoras, como a senhora está aqui até o presente momento. Então, assim, eu quero, portanto, reforçar que é lamentável que no processo que discute, não é nada mais, nada menos, do que o impedimento de uma presidenta da República, que discute os destinos do que um país... Aí, de repente, o quê? Ele não tenha tido espaço para permanecer aqui. Mas, mesmo assim, eu quero aqui fazer uma saudação ao professor Miguel Reale, por ele ter iniciado o discurso dele, reconheço de uma forma muito digna, quando ele aqui repudiou a declaração de voto do deputado Jair Bolsonaro, fascista, quando no último 17 de abril, aquele circo de horrores, doutora Janaína, e que a senhora, inclusive, tem culpa nisso, aquele circo de horrores que o Brasil viveu quando daquela votação sobre o pedido de impeachment da presidenta Dilma, assinada pela senhora. Pois bem, naquele dia, o deputado Jair Bolsonaro faz uma alusão ao torturador Carlos Alberto Brilhante Ustra, numa nida apologia à tortura. Ele dedicou o voto dele naquele dia a um torturador. E o doutor Miguel Reale, quero aqui parabenizá-lo, senadora Glaze, pela postura que ele teve. Agora, quero concluir também dizendo que, ao mesmo tempo que parabenizo o doutor Miguel Reale, quero também lamentar que ele, até com a biografia que ele tem, que ele se preste agora a assinar um pedido de impeachment que não tem sustentação legal, um pedido de impeachment que pode apiar do poder uma presidente legitimamente eleita e não é uma presidenta qualquer. É uma mulher que traz no seu corpo as marcas da luta, as marcas da tortura. É uma mulher que traz na sua história exatamente o fato de ter sido torturada quando defendia a democracia justamente Sabaoni, doutora Janaína, na Casa da Morte, comandada por um torturador, Coronel Ustra. Por isso que eu saio hoje daqui cada vez mais convencida. Esse impeachment não tem condições de prosperar de maneira nenhuma. Isso é um atentado à Constituição e um atentado à democracia. E a senhora nos ajudou a afirmar cada vez mais essa convicção hoje, que impeachment sem crime de responsabilidade não tem outro nome. É golpe e o Senado não vai botar sua assinatura nisso de maneira nenhuma. Palavra com a doutora Janaína. Mais uma vez eu agradeço as considerações da senadora e tento agora, em dois minutos, retomar. Esses artigos todos que eu citei, eles se adequam a fatos. Que fatos? Com relação ao artigo 10 e 11, o presidente da República utilizou os bancos públicos quando estava proibida de fazê-lo para pagar dívidas que não eram dos bancos. Fez isso especialmente em ano eleitoral, mas isso começou em 2010, por isso que chegou na Casa dos Bilhões. Foi utilizando os bancos com esses empréstimos por pagamentos por antecipação. Não declarou esses empréstimos. Virou para o segundo mandato, continuou com essas pedaladas. Não foi só para atender programas sociais, mas também para financiar grandes empresas, grandes empresários. E isso gerou um rombo enorme no país, por ordem da presidente da República, que tem a função de zelar pelas contas públicas. Vossa Excelência diz que não tem fato. Nós estamos descrevendo aqui que ela determinou, pela relação próxima com o Arno Agostinho, porém, em junho de 2014, esses fatos vieram à tona, tornaram-se públicos, inclusive por atuação das autoridades competentes. Doutor Júlio Marcelo virá aqui, Vossas Excelências podem perguntar a ele. E a presidente, no lugar de mandar cessar com a ilegalidade, a presidente manteve. Então, se eventualmente não falhou por ação, e nós estamos dizendo que sim, falhou por omissão, quando não fez cessar. A mesma coisa com relação aos decretos. Por causa da sangria, dos gastos absurdos. Ela precisou baixar decreto sem autorização desta casa. E o fez, quando já sabia que não havia dinheiro. porque foi uma coisa estranhíssima. No fim do ano, a gente tinha uma poupança de bilhões e nós caímos num buraco. Ninguém entendia. Mas a presidente já sabia, porque já tinha mandado um projeto para cá. E abriu os créditos, 2014 ano eleitoral, 2015, julho e agosto, cometendo crime de responsabilidade, com fundamentos também no artigo 10, 10 da 1079,50 e no 167 da Constituição Federal. Com relação a Petrolão, a presidente tinha o dever, como chefe de Estado, de afastar as pessoas envolvidas. E ela não afastou. E ela mandou dinheiro para as ditaduras parceiras, que na época eu achei que era por ideologia, e depois eu descobri que não era. É porque essas ditaduras não são transparentes, excelências. E então, mandou as construtoras para lá. Vejam, ah, não foi ela, mas foi o ex-presidente, que é assim com ela, que ela acabou de tornar ministro. É cúmplice. Então, assim, está escrito tudo aqui, pelo amor de Deus. Agora, se eu não tenho competência para explicar o que eu escrevi, o povo não tem culpa. Eu estou tentando. Não sei se eu esclareci. Com relação ao professor Miguel, ele é um homem, ele tinha hoje consulta médica, ele é um homem de 72 anos de idade. Entendeu? A família mora no sul, ele teve que se deslocar, tinha que voltar. Nós somos um grupo, uma equipe, né? Doutor Hélio também não veio porque está com problema no coração. Se vossas excelências quiserem ir lá, doutor Hélio recebe vossas excelências na casa dele, como tem recebido a imprensa. Não é que as pessoas não querem estar aqui. Eu sou a mais nova, entendeu? Ainda tenho mais saúde. Então, assim, desculpa, mas eu estou aqui. Eu represento os três, pronto. Maria Lúcia está cansada também, está aí, já falei para ela, Maria Lúcia vai para casa, mas ela quer ficar representando o pai. Então, assim, por que? Eu não basto? Eu não presto? Doutor Miguel teve que ir. Não sei se eu esclareci.